Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse, Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou, Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu, Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. Esta palavra quer dizer, mestre. Jesus disse, Não me segure, pois ainda não subi para o meu pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, Eu vi o Senhor! E contou o que Jesus lhe tinha dito. Eu vi que o Senhor! Eu vi que Jesus lhe tinha dito. Eu viho!